O concurso foi criado com o objetivo de valorizar a pessoa idosa. Ao longo dos anos de experiência e sabedoria, essa turma merece ser vista com dignidade. Há 12 anos, o SESC coordena o Grupo de Bem com a Vida e promove a escolha da Miss e Mister Terceira Idade. Nesta disputa, não há rivalidade. Mas os jurados precisam ficar atentos à simpatia, a elegância e a desenvoltura das postulantes. E todas acabaram sendo premiadas. Maria dos Anjos é a Miss Amizade, Rosina Brito, Miss Simpatia, Amália Teixeira, Miss Elegância, Inês Mota, Miss Beleza, Já Benedita Maria da Conceição ficou com a coroa de Miss Terceira Idade. É um momento tão feliz na minha vida que eu não esperava de eu chegar até esse ponto. Graças a Deus, o SESC é uma... Eu não sei nem falar o que vem a ser o SESC para mim. Porque eu posso estar doente, estar ruim. Então, o dia do SESC, eu venho para o SESC. Porque aqui é uma maravilha. Nossa coordenadora é muito boa para nós. Dá a nós muita força. A supervisora também é uma beleza. O SESC é vida, é saúde para nós. É o que eu tinha vontade na minha vida, de ter uma vida assim, sabe? Porque eu sou assim, gosto de fazer as coisas, gosto de tudo, né? Participar de tudo, eu participo. Qualquer coisa que você quiser que eu faça, eu faço. Na minha idade, eu não troco a minha vida, assim, da idade para ninguém. O resultado? Orgulha a família. Ó, para nós, da família, é uma grande participação. Desde quando criou a terceira idade, mãe participa da terceira idade. E este ano de 2011, ela ganhou para ser a Miss, né? Da terceira idade. E já tem uma idade de 77 anos. Para nós é uma honra. Ela está firme e forte, dando exemplo para nós. Né? E muita garra. E vamos comemorar junto com ela. Já o Mister 2011, melhor para José Geraldo. A maior, a maior alegria, né? Porque a maioria dos anos desistiu, né? Então, eu enfrentei, eu enfrentei, né? Então, eu enfrentei a barra, né? E fiquei muito satisfeito. É a primeira vez que eu estou participando desse evento, né? Com a idade de 70 e tantos anos. Então, a maior alegria, o maior prazer que eu estou participando desse evento aqui. Se tudo já era festa, fico ainda melhor com a seresta animada por Carromba, Heleno e o saxofonista Benet. Viu, mesmo na idade que eu estou, com 82 anos, Precisa estar comunicando com o povo, viu? Que esconder de trás das terras, só para morcar outras coisas. Mas mamé de não. Aquele que não conhece o Sesc, deve procurar esse Sesc maravilhoso, viu? Aqui é um lazer da vida. É um despertar do homem e de outras coisas mais. Muito bom. Estamos tendo uma felicidade muito grande. Estão aqui pessoas que fazem parte da mesma idade minha e que já alcançamos, assim, uma sabedoria maior. E a vida dá para ser vivida, principalmente para nós, que tem que ser vivida agora. Agora, é uma responsabilidade muito maior que a gente queria transmitir a todos a nossa felicidade, a nossa experiência e que tudo seja melhor, cada dia melhor. Doze anos de experiências, de conhecimentos, de histórias. E hoje o Sesc, mais uma vez, realiza esse grandioso evento, que tem o objetivo de elevar a autoestima desse pessoal maravilhoso, que é a pessoa idosa. E nós sentimos felizes por estar aí com nossos objetivos realizados, proporcionando essa alegria de viver na terceiridade, que é um exemplo de vida, principalmente para a juventude. E nós sentimos felizes por estar aí com nossos objetivos. E nós sentimos felizes por estar aí com nossos objetivos. E nós sentimos felizes por estar aí com nossos objetivos. E o scint 또 que há está dentro que acaba todos os restos dos cérebros. Foi Deus que estamos felizes por estar aí com nossos objetivos. Legenda por Sônia Ruberti